Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar fazendo um teste de desempenho no M53 Você que gosta de jogos e está pensando em pegar o M53 E quer saber o teste de desempenho dele para alguns jogos Vou estar fazendo aqui um teste de desempenho jogando dois jogos Um mais leve e um mais pesado com os gráficos em alta qualidade A gente está jogando aqui o primeiro Subway Surf Que é um jogo aqui bem mais leve A gente está jogando primeiro ele aqui A gente está testando aqui o desempenho do M53 A gente está configurando aqui, colocando aqui a idade qualquer Vou colocar aqui, bom? Esperando aqui ele entrar E vamos jogar aqui uma partida pessoal Para vocês verem aqui como vai se sair aqui o desempenho do M53 Vocês podem ver aqui pessoal O jogo rola aqui bem de boa Sem nenhum travamento, nenhum lag Podem ver aqui Está rodando aqui Bem suave o jogo Vocês podem ver aqui E detalhe pessoal Aqui o Subway Surf Ele já está com o gráfico padrão mesmo do dispositivo Não tem como alterar aqui o gráfico dele Está aqui com o gráfico padrão dele Você pode ver que ele rola bem de boa E agora pessoal Eu vou estar fazendo um teste Num jogo mais pesado Para vocês verem aqui Como é que vai ser o desempenho dele No caso aqui é o jogo Asphalt 9 Vou estar entrando aqui na partida pessoal Quando estiver na partida Eu volto com vocês Porque ele vai estar configurando aqui Ele ainda Vou botar aqui ele em gráfico de alta qualidade Aí quando eu estiver indo para a partida Eu volto com vocês Pronto pessoal Vamos iniciar aqui uma partida Configurei ele aqui Coloquei ele nos gráficos Tudo em alta qualidade E vamos ver como é que vai ser o desempenho dele aqui Se ele vai travar Vai ter alguns lags Vamos ver aqui como é que vai ser ele Ele vai estar ensinando aqui pessoal Para que o caso aí fosse a primeira vez Pode vir aqui pessoal Que ele está rolando aqui Bem de boa Com esses gráficos Não tem LED Pode vir aqui E o desempenho dele está bom E o desempenho dele está bom E eu acho que é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Tamo junto E até a próxima E aí